Meu parceiro, o nosso neto é com você, garoto! Deixa comigo o Jardim Rodrigues! Vamos falar de amor, Gordum! Negocinho! Independente do que me disser agora Queria deixar claro algumas coisas pra você Independentemente, se deu certo a nossa história Não quero que fique comigo por dó de me fazer sofrer Orgulhoso ou não, me ajoelhei pra ter seu coração imperfeito Sou sim, mas tem o meu melhor Mãozinha lá em cima, bem gostoso assim, pra um lado e pro outro Vem comigo assim, ó! Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais foi bagaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai estender no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais foi bagaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai estender no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na bala pra te atormentar Orgulhoso ou não, me ajoelhei pra ter seu coração O imperfeito sou sim, mas tem o meu melhor Até o fim Joga a mão pra se viver Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais foi bagaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai estender no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais foi bagaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai estender no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na bala pra te atormentar Mais uma vez eu quero ouvir Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais foi bagaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai estender no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais foi bagaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai estender no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na bala pra te atormentar Que gostou faz barulho aí pra mim Valeu, valeu